Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Etna, esse eu sou Matisse e hoje eu vou fazer uma questão do SPCX muito legal de trigonometria. Dá uma olhada. Ó, a questão fala assim, o valor de cosseno de 165 mais seno de 155 mais cosseno de 45 menos seno de 25 mais cosseno de 35 mais cosseno de 15 é... Bom, aqui algumas coisas tem que chamar atenção pra gente, olha. Esse 15 mais o de 165, 180. 35 mais 155, 180. 155 com 25, 180. Bom, nós vamos ter que usar aqui a fórmula tanto do seno quanto do cosseno da soma ou da subtração de dois arcos, tá? E aí, usar o 180 é importante porque ele vai fazer com que algumas coisas aqui desapareçam. Por exemplo, se eu pensar em seno de 180, é zero. Cosseno de 180, menos um. Então, vai ser importante eu julgar esse 180 porque em algum momento ele vai virar menos um, em algum momento ele vai virar zero. Quer ver? Calma que eu tô complicando a sua cabeça. Olha só, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos lembrar da fórmula. Quando nós temos cosseno da soma de dois arcos, ó, cosseno de A mais B, isso aqui não é colocar cosseno de A mais cosseno de B. Simplesmente separar esse parênteses. Não é assim. Seria lógico, mas não é dessa forma que a gente faz, tá? O que nós vamos fazer? A fórmula é o seguinte, ó. Ó, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Ó o esquema que a tia Edna tá te ensinando a guardar. Coça A, coça B, cosseno de A, cosseno de B, multiplicando. Troca o sinal, ou seja, se aqui é mais, a gente vai pôr menos. Se por acaso, se fosse menos, a gente teria colocado mais. Então, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Seno de A, seno de B. Então, a gente coloca o cosseno dos dois termos vezes seno dos dois termos. E aí, a fórmula para o seno é o seguinte, ó. O seno da soma, que a gente vai precisar também, já é assim, ó. Seno de A, cosseno de B. E aí, mantém o sinal, seno de B, cosseno de A. O jeito que os professores ensinam isso aqui na escola para guardar é assim. Aquele poema, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. É uma maneira de guardar. A gente vai precisar usar essas duas fórmulas para sair dessa questão. Então, olha só. Eu vou falar... Ah, e o seno, se eu precisar fazer alguma coisa com menos, ele vai manter esse menos aqui, tá? Então, olha só. Por que eu deixei essas duas fórmulas? Olha, esse cosseno de 165, ó. Vamos arrumar esses três aqui, os três maiores. E vocês vão ver que os três menores vão ser cortados. Ó, cosseno de 165. Eu vou falar que isso é a mesma coisa que cosseno de 180 menos 15, tá? Cosseno de 180 menos 15, dá 165. E aí, quando eu jogo essa subtração aqui dentro do cosseno, eu vou usar essa fórmula aqui em azul aqui em cima. Cosseno de A menos cosseno de B. Ou seja, olha, cosseno dos dois, aí troca o sinal, seno dos dois. Então, vai ser, ó, cosseno de 180 vezes cosseno de 15. E aí, se tá menos, a gente vai pôr mais seno de 180 vezes seno de 15. Ok? O que eu tô fazendo? Aí, vai ficar dessa forma aqui, ó. O cosseno de 180 é menos 1. E aí, vai ter que lembrar desses arcos, né? O 180 tá aqui na parte negativa do cosseno, tá em cima, né, do eixo dos cossenos. Então, isso aqui, ó, esse número aqui, ó, é menos 1. Então, nós vamos falar que aqui vai ser menos 1 vezes cosseno de 15. Então, nós podemos falar que isso é menos cosseno de 15. E pra cá, seno de 180, o seno tá no eixo da vertical, 180 tá na horizontal. Quando isso acontece, a gente fala que é zero. Então, se isso aqui é zero, zero vezes seno de 15 vai dar zero. Então, ó, o nosso primeiro número, ó, lá, cosseno de 165 ficou igual, ó, lá, a menos cosseno de 15, tá? Então, na nossa expressão, ó, cosseno de 165, isso aqui ficou igual a menos cosseno de 15. E aí, lá na frente tem um cosseno de 15, ó, o que que significa isso? Que, ó, lá, que eles vão, ó, se anular. Tá vendo o que que é o esquema da questão? Menos cosseno de 15 com mais cosseno de 15 vai dar zero. Vamos pro segundo aqui, ó. O segundo já tá escrito, ó, seno de 155. Então, seno de 155. Aí, o do seno eu vou fazer aqui, ó, nessa meio rosinha, ó. É o esqueminha de A mais B, então eu vou colocar assim, ó. Vou falar que isso é a mesma coisa que seno de 180 graus menos 25 graus. 180 menos 25 dá 155. E aí, usando essa fórmula aqui de rosa, ó. Seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Então, cosseno de 25. Mantenho o sinal, então é menos. Seno agora do segundo, então seno do 25, vezes cosseno do primeiro. Cosseno de 180. Então, é o esqueminha que eu comentei com vocês. Ó, seno de 180, o seno tá na vertical, o 180 tá na horizontal. Quando isso acontece, é zero. Então, isso aqui vai ser zero, vezes cosseno de 25, vai dar zero. Então, só vai ficar com essa parte pra cá, né? Bom, cosseno de 180 é menos 1. 180 tá na parte negativa do cosseno. E aí, cosseno de 180, isso é igual a menos 1. Então, menos 1 vezes menos seno de 25 vai dar simplesmente seno de 25. Então, a segunda parte, ó, ficou igual a seno de 25. Então, lá na nossa expressão, aqui, ó. Isso aqui ficou a mesma coisa que seno de 25 graus. Olha aqui de novo, ó. Menos seno de 25 com mais seno de 25. Se anulou. Falta, então, pra gente terminar lá, cosseno de 145. Cosseno de 145 graus. Eu posso falar que é cosseno de 180 graus menos 35 graus. 180 menos 35 é cosseno de 145. E aí, é aquela primeira fórmula aqui em azul, ó. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Ou seja, ó, cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo. E o menos vira mais. Seno do primeiro vezes seno do segundo. Então, o nosso esquema fica, ó, mesma coisa. Comentei com vocês, ó. Cosseno de 180 é menos 1. Ele tá na parte negativa do cosseno. Então, isso aqui é menos 1 vezes cosseno de 35. Ou seja, menos cosseno de 35 graus. Pra cá, seno de 180 é 0. Cosseno tá na horizontal, o seno tá na vertical. Então, é 0. E 0 vezes seno de 35 vai dar 0. Então, a resposta da última é essa daqui, ó. Cosseno menos cosseno de 35 graus. Então, lá na nossa questãozinha, ó. Menos cosseno de 35 graus. Novamente aqui, ó. Cosseno de 35 com menos cosseno de 35 se anulou. Então, a resposta dessa expressão é 0. Porque tudo se anulou, né? Tudo que tava aqui ficou oposto ao que estava aqui. Então, a resposta para essa questão é a letra C, 0. São várias questões de matemática que acabam dando 0, né? Então, é uma dica. Se você não sabe fazer e tem um 0 na resposta, vai que dá certo. Um super beijo pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like. Deixa um comentário aqui pra mim também. Eu vou adorar ler, tá ok? Um beijo. Tchau.